Bom, estamos aqui com o gerente da Caixa Econômica Federal, Luiz Carlos Capuano. Bom, Luiz Carlos, patrocínio ganha mais uma da técnica. Realmente, senador, a Caixa efetuou uma licitação, onde o vencedor já está cuidando da parte de construção e reforma do imóvel, que está localizado no cruzamento da Avenida José Eloy dos Santos com a Avenida Faria Pereira, e esperamos que em breve já esteja funcionando para atender toda a população dos bairros vizinhos a esse endereço. Hoje, quantas lotéricas e correspondentes bancários atendendo a demanda? A Caixa hoje tem cinco lotéricas, com a nova lotérica nós vamos para seis lotéricas e onze correspondentes bancários, entre transacionais e negociais. Transacionais são aqueles que recebem e pagam contas, fazem saco no cartão, pagam aposentados em Bolsa Família, e negociais são aqueles que fazem a parte de empréstimos e financiamentos. Existe a possibilidade de mais uma agência nos baldes da agência central da Caixa em Patrocínio? A agência em patrocínio fez uma demanda junto à matriz, onde a gente pede, além da alteração de endereço para um local, com uma agência maior, de um piso só, para melhor atender nossos clientes, também a instalação de uma segunda agência. Estamos aguardando que a matriz autorize para que a gente tome providências.